O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Que neste momento você possa estar sorrindo porque é assim que vivem aqueles que sabem que são filhos e filhas de Deus E estão cheios da graça de Jesus misericordioso e possuem a ternura de Nossa Senhora dos Prazeres Nós acreditamos que o nosso Deus é o Deus do sorriso, o Deus da alegria que nos abençoa Como nós vemos neste testemunho Eu queria dar esse testemunho aqui de uma graça que eu alcancei lá em Campinos Quando o Padre Alberto fez uma missa de cura e eu estava presente com problema de pressão alta A pressão desregulada, não parava, eu vivia no hospital direto tomando remédio Eu fui naquela fé que eu ia conseguir a cura e alcancei essa graça E daquele dia pra cá não voltei mais no hospital com problema de oscilação da pressão Deus também está neste momento abençoando a você Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Cresça espiritualmente e também conheça a nossa loja virtual Onde, por exemplo, você pode encontrar o meu livro Mensagens Encontro com Cristo Santa Teresinha do Menino Jesus nos diz Não sou um guerreiro que combateu com armas terrestres Mas com a espada do Espírito que é a palavra de Deus Peçamos esta graça ao Espírito Santo Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Quero convidar você a embriagar-se das bênçãos de Deus Sim, meu querido e minha querida A fonte é inesgotável Pois Deus tem a dimensão exata daquela graça Que nós necessitamos para a nossa vida Este amor nos sustenta na fé E une cada vez mais como filhos e filhas de Deus Quando nos embriagamos do verdadeiro amor Que vem do alto Que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo Conseguimos enxergar o mundo com outros olhos Aprendemos a olhar para o dia a dia Com outros gestos A sentir de um modo melhor as nossas alegrias E a enfrentar as nossas decepções Sabe o que é que tudo isto significa? Deus nos faz pessoas melhores todos os dias Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5 Lemos Eis que eu renovo todas as coisas Estas palavras são muito fortes para a nossa vida Porque nos revelam Que Deus nos aceita como nós somos Não nos destrói Nem nos condena Mas Ele deseja nos tornar melhores Ele deseja realmente que nós possamos abrir Sem medo o nosso coração Para nos deixar transformar pela sua graça Meu querido e minha querida Tenha a grande certeza Hoje Deus está levantando a sua fé E dando a você a coragem Para viver de um modo melhor Porque você é uma pessoa especial Para Deus No final deste programa Eu vou orar ao Deus Todo-Poderoso Para que Ele coloque esperança no seu coração E também estarei abençoando a água Fique comigo O poder da palavra Frases que transformam vidas É o novo livro do Padre Alberto Gambarini Neste livro Você encontrará frases Para combater os pensamentos negativos Que estragam o nosso dia O poder da palavra Frases que transformam vidas Do Padre Alberto Gambarini Dará a você um meio simples Para reencontrar a paz interior Com a força da fé Você o encontra nas melhores livrarias católicas Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Ou em nosso site www.encontrocomcristo.org.br E você sabe Adquirindo os livros do Padre Alberto Você colabora com a nossa obra Todos os dias eu tenho entrado em sua casa Com a palavra de Deus Para trazer bênçãos para a sua vida E também tenho rezado por você Para que você tenha uma vida vitoriosa Cheia de saúde De prosperidade Para que você viva o amor de Deus Eu sei Estamos atravessando um tempo de crise De dificuldades Por isso quero agradecer a você Que apesar desta situação Tem nos ajudado fielmente Todos os meses Com a sua colaboração Ao programa Encontro com Cristo Deus vai multiplicar a sua ajuda E se você ainda não colabora Ajude-nos Eu quero continuar também Trazendo bênçãos para a sua vida É fácil De segunda a sexta-feira Das 8 da manhã Às 18 horas Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação E você pode doar também Através do seu cartão de crédito Deus abençoe você Abenção da água diante do Sacrário Com Nossa Senhora Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas Por isso diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Peçamos para ele Abençoar todos os remédios Nossos e de outras pessoas Que vamos colocar em oração Estenda a mão na direção da televisão E oremos Jesus misericordioso Abençoa estes medicamentos Para que todo aquele que os tomar Receba o efeito esperado E tenha restabelecida a sua saúde Abençoa também Todos os que estão se preparando Para uma cirurgia Ou já a fizeram Dando-lhes uma pronta recuperação Amém E agora vamos entrar com fé Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Amém Amém Para pedir a benção Da água Acredite que esta água Será uma fonte De muitas graças Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir a tua benção Para esta água Para que todos aqueles Que a beberem Com os seus remédios Possam receber Os resultados Que estão necessitando Para a sua saúde E traz também A benção Da alegria E da vitória Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Esta água Milagrosa Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Onde você mora Você quer adquirir Os meus livros Mas não tem Uma livraria Que os tenha Então é muito fácil Você pode Entrar no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Ou telefonar De segunda a sexta-feira Das oito da manhã Às dezoito horas Para Zero Operadora Onze Quatro Meia Meia Sete Quatro Três Cinco Três Lembre-se Adquirindo os livros Do Padre Alberto Você está ajudando Também A nossa obra Eu escrevo Para ajudar Você O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Legenda Adriana Zanotto